e fala pessoal beleza então vamos lá para um box aí do realme gt né aparelho aí um dos mais falados aí do momento aparelho tá monstro mano tá muito show de bola velho lembrando galera quem tá chegando no canal curte o vídeo se inscreva quem quiser comprar produtos é pronto entrega tem medo de importar esse aqui eu tô vendendo aqui o black shark tô vendendo aqui o neplus nordice e real minares do 35g fones da baseus tal microfone e os caramba quatro quem tiver interesse entre em contato tá o meu WhatsApp aí na descrição beleza vambora então galera esse aqui é o realme gt não foi taxado tá chegou acho que demorou velho ficou muito tempo na alfândega velho mas muito mesmo eu acho que uns 40 dias sinceramente isso aqui é a versão de 8 de ram 128 possui a versão de se eu não me não me engano 12 256 tá parei no top essa versão amarela tem a versão azul mas aí já tá empatado de azul resolvi pegar o amarelo que é lindo acho que tá a caixa na caixa estilo zona tal foi taxada acho que 150 galera não não minto esse não foi taxado o outro que tá para chegar que vou vender também foi taxado esse não foi taxado passou sem taxa demorou mas né passou sem taxa aqui galera lógico como sempre enganando vocês eu já usei o aparelho esse aparelho do meu pai né virou no aparelho então ele já tá usando eu já testei também então aqui é para mostrar como o aparelho vem o que eu achei bacana que ele vem fone tá aqui dentro vem a sua capinha né as capinhas da realme eu acho bacana protege bem e aqui nos seus aparelhos manuais tá então aqui embaixo tá o aparelho aqui galera vem fone ó eu achei da hora porque se você pegar 90 por cento dos aparelhos que tem hoje em dia não mandam nem carregador e aqui temos o seu carregador turbo de 65 watts galera monstro quando eu vejo esse carregador primeira coisa que eu me lembro é da opo né cara são fogo então é isso galera o que vem é isso completar carregador turbo usb vai para ser o fone que é raro vim e só capinha completar cima não tem o que reclamar aqui vamos ver eu tenho Mano, o aparelho é lindo, cara Sério mesmo Espetáculo, cara Mano, essa cor aqui, mano Caiu Perfeitamente Nesse aparelho, velho Não tem nem o que falar É o mais lindo, mano Como eu falei, galera O azul, pra mim A maioria aí é tudo azul e tal E esse aqui, mano Acho que um dos dois aparelhos mais lindos aí Que eu peguei esse ano Foi o Vivo X60 Pro Plus Lindo, cara Aquele laranja muito louco E esse aqui Que aparelho bonito, velho Lembrando, galera Esse aqui é top de linha, tá? Não vai achando que Ah, intermediário da Realme Não, intermediário com o Qualcomm 888 É piada, né? Tela 120 Hz, mano Coisa linda, velho Som estéreo bruto Performance insana Insana, insana Mano, uma coisa Eu tô falando isso pra todo mundo Eu sei Que hoje no Brasil Tem milhões de fãs da Xiaomi Mas, galera A Realme tá dando um banho na Xiaomi Em termos de sistema, cara O software da Realme é incrível, galera Meu pai já baixou tudo aqui Os jogos, tudo Mano Ele é muito rápido, velho Muito rápido O gerenciamento de RAM da Realme é perfeito Mano A abertura de app é insano A velocidade, entendeu? E tem muito recurso Muito recurso Modo multi-usual Duplicar aplicativo Modo gamer muito top Mano Top, top Pensa no marrom insana É essa Realme UI aqui E ela sempre tem atualizações, viu, galera? É muito boa Já veio no Android 11, ó Ó, a versão da Wii e tal Qualcomm 888 Essa versão é de 8 Esse esquema aqui de 8 mais 3, galera É tipo uma memória virtual, tá ligado? Digamos assim Você tá utilizando um aplicativo que vai precisar de mais memória RAM Ele vai entrar em ação Como a gente usava antigamente Que é das antigas, vai lembrar que a gente fazia root no Android E usava aquele swap Que era um aplicativo que ele meio que emulava a memória É um bagulho meio louco Só que é das antigas, vai lembrar o CX CPU É muito top, mano Que ia ficar boa Tinha um aplicativo também que a gente usava a memória Com cartão de memória como memória interna Eu usava no tablet da People Só os das antigas aí vão saber Não os que chegaram agora Os marqueteiros de plantão Que viu que a Xiaomi tá vendendo e vende E não sabe nem o que o aparelho tem Esses daí começaram agora Nós que é das antigas mesmo Sabe como que era Triste Aparelho com 1 de RAM e 8 de memória interna Ou 512 de memória RAM Da hora, mano Então é isso aí, galera Esse aqui, fiquem tranquilos Eu vou fazer review, lógico, né Meu pai tá usando ele como uso pessoal Então eu vou fazer o review dele Aqui é mais pra demonstrar mesmo como ele vem Entendeu? Como ele vem Então, galera O aparelho é E outra coisa Até meu pai pirou, mano Que ele falou Meu Esse aparelho pra jogar é coisa de louco A tela dele, galera Mano A sensibilidade dessa tela aqui É coisa de louco, velho Sem zoeira É coisa de louco Pra você jogar jogo aí de FPS Battle Royale, né Tipo Cold Free Fire PUBG Mano A experiência É uma coisa incrível Tá Outra coisa que eu gostei bastante dele também É o som estéreo dele, viu Muito bom Dá uma palinha aqui pra vocês Dá uma palinha aqui para vocês O que é isso? O que é isso? O que é isso? Galera, sinceramente Aparelho com sistema ruim Que não é muito bem em gerenciamento de RAM Xiaomi Tem que ter muita memória RAM Porque o sistema não é tão bom Com gerenciamento de RAM Xiaomi Nubia ZTE Vários outros aí Aparelho com gerenciamento de RAM top Esse aqui 6 de RAM pra cima Mano, é o suficiente 6 de RAM Ele já faz todo um trabalho fantástico 8 de RAM pra mim já é perfeito Dali pra cima, mano Já é ostentação, tá? Porque o sistema sabe trabalhar bem O Huawei então Preciso nem falar, né? Gerenciamento de RAM incrível Então é isso, tá? Agora esses outros aparelhos aí Que o sistema não é Não é que o aparelho é ruim Não vai entrar um fanboy aí Da Como eu dizia antes, né? As paquitas da Xiaomi Não vai entrar aí me xingando Falando Ah, você não sabe o que tá falando Mano, eu sei o que eu tô falando Entendeu? Xiaomi precisa de muita memória RAM Porque o sistema ainda não é muito bom No gerenciamento de RAM A Realme chegou Dando voadora nas costas aí Da concorrência Com o software deles É muito bom, mano Muito bom mesmo Quem tiver interesse Num Realme Pode pegar sem medo Vocês não vão se arrepender, tá? Então é isso, galera Mais aqui o unboxing Primeiras impressões, tá? Pra mostrar como o aparelho vem Lembrando, quem quiser comprar Tem link aí na descrição Tem cupom Disponível O preço dele ainda tá muito bom Tá? Pelo que ele entrega Acho que hoje É o melhor custo-benefício de todos Tem o Mi 11i Que é um concorrente Mas o Mi 11i é mais caro, tá? E tem que estar pegando em mãos Pra ver se realmente Ele é melhor ou não Em sistema Isso aqui é mil vezes melhor, tá? Mas tem que ver a questão O que os dois entregam, né? Pra ver quem que é o melhor Ou não Eu recebo o Mi 11i E creio que Amanhã ou semana que vem Eu tô recebendo o Mi 11i Tá? Pra testar também Beleza? Então é isso Quem gostou Manda aquela curtida Se inscreva no canal, galera Deixei também o Instagram Tô focando no Instagram Também agora Segue lá, tá? Se tiver alguma dúvida Pode perguntar aí E Qualquer um Que tiver interesse Em algum aparelho Que eu tenho aqui Pra vender algum produto Entre em contato Lá no WhatsApp, tá? Que lá é melhor Pra trocar ideia Tamo junto Abraço Tchau, tchau E aí Obrigado.